Ao longo do século XX, a cidade de Niterói foi ponto de chegada do êxodo rural do agrofluminense e recebeu imigrantes das mais diversas origens e nacionalidades. Os imigrantes portugueses tiveram grande participação no crescimento urbano de Niterói, dando nome a uma região da cidade, Portugal Pequeno, na atual Ponta da Areia. Numa casa portuguesa fica mais, pão e vinho sobre a mesa. Foram operários, comerciantes e fundadores de um dos mais antigos hospitais da cidade, a Beneficência Portuguesa. Merece também destaque a imigração italiana e espanhola. Suas memórias e histórias foram alvo privilegiado de muitos dos cursos de História Oral do Laboia. Agora, era basicamente um lugar residencial? É, tinha muita residência. E o comércio em si também tinha muitas casas comerciais, moravam, e as famílias moravam nos fundos do comércio. E os proprietários eram normalmente portugueses? Tinha, a maior parte, todos eles portugueses. A maior parte, tudo aqui. Agora, pelo que eu vejo aqui, tem muitos quartos de avenida, né, que chamam, né, porque são outras pessoas que... É, também naquela época também tinha, também. Tinha muitos quartos, você vê, a pessoa vinha muitos portugueses de lá, mas eram muitos casados, outros solteiros. Então, alugavam, eu vim morar numa casa, eu morava num quarto. Então, entre os quartos, geralmente, eram ocupados por pessoas que trabalhavam aqui, né? Que trabalhavam aqui, imigrantes que vinham. Dona Brígida, eu vou perguntar para a senhora agora, o que a senhora lembra desse período de instalação aqui de Niterói? Como é que era a vida aqui em Niterói? Como é que a senhora lembra dessa... Era difícil, tinha condição? Ah, tinha, até não era difícil, não, não. Não, não era difícil, não. Porque tinha muito... Ao tempo tinha muito bonde, que nós andábamos muito de bonde, que o tempo existia nos bondes, não, daqui do centro a Fonseca e assim. Aí era xosegado, não tinha o que tem hoje, e andava tranquilo, não. É, não era ruim, não, não faltava nada, também. Mesmo namorábamos a Lan Fonseca, na San José. Aí tinha um mercado que ainda existe até hoje, que às vezes nós passávamos por ali de carro, e eu ainda lhe falava, aí ela que era onde eu ia comprar o leite, fazer as compras, e tudo. Mas já tinha também de tudo, não tinha padarias, tinha tudo, mas não se tornava muito difícil, não, assim, pelas coisas, não. Aí vou também. De diversão, sabe, você, além de ir à praia no domingo, o que vocês gostavam de fazer? Não, não sei, assim, às vezes, assim, xontava essa turma, aí ia uns para casa aos outros, fatia um churrasco, tinha um, vinha a uma festa, tinha um aniversário, aí xontava essa turma toda conhecida. Então tinha um grupo grande de espanhóis? Ah, tinha, tinha. E até muitos, a mais, quando nós vinhamos para cá, tinha muitos e muitos de espanhóis. Tchau.